E olha só, gente, uma ação conjunta do SIG e do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas resultou na recuperação de vários produtos, vários objetos que foram furtados de uma residência no bairro Santos Dumont. O Israel Espíndola tem os detalhes pra gente desta ação. E uma ação conjunta do SIG, Sessão de Investigações Gerais da Polícia Civil e do 2º Batalhão de Polícia Militar, resultou na apreensão de vários objetos furtados aqui em Três Lagoas. Sobre esta ação, eu converso agora com o delegado Matheus de Palma. Quando aconteceu e em qual local aqui de Três Lagoas foram recuperados esses produtos? Hoje pela manhã, nós do SIG, juntamente com a Polícia Militar, nós obtivemos informações a respeito de um furto que aconteceu no dia de Ano Novo, por volta da madrugada do dia de Ano Novo, lá no bairro Santos Dumont. Nós obtivemos essa informação de que alguns objetos que foram subtraídos estavam lá na região do Novo Oeste, nos prédinhos. Nisso, juntamente com a Polícia Militar, o SIG também, nos dirigimos até o local, encontramos as pessoas responsáveis por esse furto e também, além de recuperar uma televisão, uma fritadeira, panelas também, televisão de 50 polegadas, nós conseguimos encontrar a pessoa que comprou esses objetos, dessas pessoas que furtaram essa residência lá no Santos Dumont. e foram todos conduzidos até o SIG aqui, ouvidos, serão indiciados e também esse procedimento ele será encaminhado para a Justiça, para o Fórum aqui de Três Lagoas. Essa pessoa que fez essa respitação desses produtos, ela indicou quem seriam os autores desses furtos? Sim, sim, indicou os autores justamente que foram aqueles com quem nós abordamos. Essa pessoa indicou que comprou, que adquiriu esses produtos por um preço muito inferior ao mercado e que apontou eles como sendo também os furtadores e que sabia, essa pessoa, ela sabia da origem espúria desses produtos. Agora, delegado, uma onda de furto está acontecendo na cidade, isso é uma resposta que as forças de segurança estão unidas para combater esse tipo de crime? Sem dúvida alguma. Eu posso afirmar para vocês, a Polícia Civil e a Polícia Militar está todo dia, dia e noite, em ação na cidade de Três Lagoas e nós estamos aqui juntos para reprimir todo esse tipo de furto, roubo, esses crimes patrimoniais que tanto assolam a sociedade. Tá certo, muito obrigado pela informação. Então tá aí o resultado, a resposta das forças de segurança para aí essa onda de furto que está acontecendo aqui em Três Lagoas. Volto aos estúdios.